Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, hein, olha como é que tá a cidade, mano, caraca, velho, caiu uma nevasca aqui, hein, tio, olha o tanto de neve que tá na cidade, mano, tô doido pra ver a praça ali, mano, quem é esse mano aí, dá o papo? Tranquilo, mano, tô papai noel, tio, feita aí, quer presente, você quer o presente? Bota a mão no saco aqui pra você pegar, papai noel negro, mas o que é isso? É pro preconceito, mano, pode não? Não é preconceito aqui, é pouco comum assim, concordamos, né? É, é incomum, mas deveria ser comum, mas é isso aí, você tá mudando o mundo, cara, você tá certo, você é revolucionário Tu também quer um presente, você? Não, eu não quero presente Que isso? Ai, papai noel Falei, mano? Pô, papai noel, vou te dar um presente aqui já, assim, sem maldade Mas, pô, mas nem eu que tenho que dar presente, não, mano Ah, mas eu tô fazendo diferença hoje, filho Demorou, demorou, cadê o presente? Calma aí, só pegar aqui dentro da moto Tá baixando, tá baixando É que eu formatei, né? Não tá baixando, nem tô vendo o cara O cara some, velho Baixa a troça Aí, o último vídeo que saiu, a qualidade ficou boa, hein, velho Vamos ver esse aqui, mudou totalmente, tá tudo... Cinza, cara, não sei como é que vai ficar na renderização Calma aí que tá com um pouco de delay aqui, na porra do... Ô, mano, mas eu vou te falar, não é nada de errado, hein, não, né? Ah, pistola Tá doido, porra, deixa pra lá Pra pegar um carro aqui Será que eu pego esse aqui? A gente ia comprar um carro, uma moto, um carro melhor, hein Tô pensando no Natal dar um presente pro pessoal aqui, mano Eu vou sortear... Vou sortear meu carro aqui no Natal, velho Meu carro não, minha moto Tá doido meu carro não, velho Nossa, olha como é que tá a cidade, mano Puta que pariu, velho Olha ali a ave de Natal, mano Nossa, eu voltei que é ali, velho, dá uma olhada como é que tá Tá verde, deixa, deixa verde Opa, dá uma balançadinha de boa Filho é um Camaro Vou achar um Porsche Vou encostar meu carro aqui Dá um barra save Dá um destrancar Olha só como é que tá, mano Olha só como é que tá, mano Olha que tá maneiro, hein Olha a praça, velho Olha o tamanho dessa árvore de Natal, velho Caraca O bichão tá gigante, velho O mano da moto de creme dá um presente todo errado Olha a ideia do cara Olha o tamanho dessa árvore de Natal Não dá nem pra ver direito, velho Tem que andar um pouco pra cá Olha, tem uma estrelinha Engraçado que a paradinha que acende ela é um abajur Abajur não, é aquelas lâmpadas, né Lâmpada de Porsche de antigamente Que tem uma vela Olha, fica massa Tem que ver de noite como é que fica isso aqui Vou ligar no cara aí, pá Vou dar uma olhada mais pra dentro aqui Da praça Tá caixinha de som ali Eu não lembro se tinha ou não A gente tá querendo botar um caminhão, mano Olha as ideias desse idiota Calma, daqui a pouco eu dou uma olhada Deixa eu ver quem é esse retardado Algum problema, irmão? Bom, mas vocês dois aí comprou carteira, é isso aí, mano? Epa Mas eu acho que tem que comprar carteira mesmo Tem que comprar carteira mesmo O cara puxou uma cara aí, mas eu zoado Ô, louca, tá com uma cara, mano Deixa o cara Opa, e aí, Papai Noel? E aí, mano Olha o Coringa aí, véi É, pô, tá ligado, né Nós gostamos só de ver o circo pegar fogo Que isso, mano Tô dando uma olhada aqui na cidade, véi Tá bonito, hein Caiu uma nevasca sinistra, véi É, então, cê viu Opa, tiro, cê ouviu Tiro Eita, pô Que isso, mano Quem me passou esse dinheiro, foi você? Foi, pô Que isso, mano Que que é? Bota, fó Que aí, cê passa dinheiro pra mim, pô O que que tá acontecendo ali, Guilherme? Tranquilo, irmão O cara vai ser banido, vai me passar o dinheiro Eu vou passar esse dinheiro pros outros Vai ficar comigo, não Belo carro esse aí, hein Vai, porra É inspirado no Coringão, mano Caraca, cadê? Abre aí, abre aí pra mim ver esse som aí Abre aí Entra aí Ah, tá, peraí, deixa eu abrir Abre aí, mano Tá sem a chave? O carro não é seu, não? Não, é meu, é meu Abre aí pra mim ver, mano Tô louco, tio Caralho, olha o somzão do mano, velho É doideira, cara Caralho, qual o grave? O grave dele é bom? Esse carro aí Olha seu somzão aí Vou dar um gravão, só não vou ligar agora Porque senão vem polícia aí, é embaçado Pode crer, pode crer Cuidado que esse cara tem camisa aí, mano Olha lá, quem que é o Corvette aqui? O Corvette é nosso Então, tem que tirar da vaga do Samu Ele tá pedindo pra estacionar lá Aqui é a Samu, aqui? É, aí no meio aí dos poliê E quem é o dono desse carro aqui? Quem é o dono desse carro aqui, ó? Ah, eu já não sei não, mano Poxa, aqui que primeiro Porque a coisa eu reboco ele aí, pô Reboco ele aí, reboco ele aí, mano Tem dono não, acho que não tem dono não, velho Que se foda Eu vou deixar o meu carro aqui, mano O cara tá querendo botar, ó Vamos esperar o cara rebocar aquele carro ali Eu vou botar no lugar, velho Eu vou contornar aqui Vou virar aqui e vou deixar ele rebocar aquele carro lá, mano Cuidado O que é ser mecânico, senhor? O mecânico tem todas as chaves da cidade? O carro tava destrancado, velho Aí, essa vaga que vai entrar aí é minha, nem adianta, hein Eu tô olhando Ninguém olha aqui, né, velho? Ninguém olha Eu já chamo o carro bem aqui Que dane Fica bem escondidinho aqui, ó Protegido do... TG, filho Melhor lugar Deixa ele Caramba, tá bonito o jogo, hein, velho Não sei pra vocês aí, mas tá bonito Agora eu vou terminar de ver aqui, né Os caras me atrapalharam Tá top, tá top É só o tamanho das árvores aqui, velho Isso aqui que eu tava querendo ver, mano Olha aqui Tipo um... É, tipo não É aqueles trailer de trem, né Trailer? É trailer que fala? Não É vagão É vagão, vagão Olha o fundo verde, mano Isso aqui que eu queria saber no GTA, cara Dá pra fazer umas paradas muito loucas com esse fundo verde, mano Se eu conseguir, eu já botei alguma coisa aí nesse fundo verde, mano Dá pra fazer umas paradas muito top Tipo, você fica aqui parado aqui, ó Bota a primeira pessoa Só que eu tô com esse óculos aí, não vai dar, mano Aí naquele fundo verde bota alguma coisa aparecendo, velho Top demais É, tem mais nada Tem só essas árvores aqui, tá de boa A cidade tá com essa névoa desgramada, cara Imagina como é que tá lá na favela, cheia de neve, velho Vou dar uma olhada lá depois Pra ver aqui O Samu, o Locão Rapaziada Que que é isso aí, mano? Que que é isso? Ih, ei, ei O cara tá doido aí, mano O cara tá doido aí, velho Ixi Eita porra Eu não, velho Aí não, mano Porra O cara me machucou, mano Ainda bem que ele é Samu Que se fosse qualquer coisa ele ia me resgatar Aqueles caras ali caíram do servidor Por isso que ele tá batendo Eu tenho que me livrar desse dinheiro que eu ganhei aqui, velho Quer dar uma passada no hospital lá pra tá passando medicamento? Não, não, tá tranquilo, tô tranquilo Só arranhou só Certeza? De boa, de boa É que eu não tomei Nesca hoje, eu não tô muito forte não, sabe? Tranquilo Tomou um arranhão na testa aí É, então eu tô fraco, eu não tomei Nesca hoje não O cara aí tá fraco de carro, hein, velho Que que tem aí, você viu? Porra Carrinho feio, né? Que coisa, mano Bichinho, deve ser rápido esse carro, hein, velho Ah, é rápido Pode dar uma testada aí, pra ver como é que é o bichão Pega quanto esse carro aí? Vai lá, vai lá, pega ele aí Ele pega quanto? Pô, é melhor você vir aqui, mano Vem aqui, que se a polícia parar Como é que eu vou falar de quem é o carro? Pô, cara, esse carro aí, eu nem lembro direito Mas pega quase 500 aí, velho Chega aí, chega aí Que isso, gira? Ah, não lembro de qual cararrão no cara É que é isso A marcha aqui é na borboleta, né? Sei Nossa, nervoso, hein Vixi, se for polícia não pega não Malandro 300 E o freio, freio, freio Ufa, ainda bem que freou Nossa, tá neve, cara Tá mó ruim pra frear Olha isso, tá saindo Olha isso, tá saindo Olha isso, tá saindo Pra frear Vou pegar essa retona aqui Agora sim Agora é pra batizar o bicho Que 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 é isso, cara, cara Caralho, quase 400 Mano, 400, filho Tirei a tinta daí. É. 420. 425, pô. 431. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Nossa, mano. Ah, você tem seguro, você tem seguro, né? Você tem seguro do carro, né? É, eu sou mecânico, pô. Ah, é, mano? Pô, acho que é melhor você dar uma acertada aí, mano. Vê se PM pega um bagulho desse aqui. Não pega, não. Mas pra quem que você vai correr de PM, né? Você é mecânico? Foi mal pela amassada no carro aí, mano. É que essa neve não tá deixando eu frear o carro, velho. Vou pegar a solda aqui. Pega aí. Essa solda aí é foda, né, mano? Ela salva tudo, né? Ah, essa aqui, mano? Ah, então. Eu bati ali lá de fora e você tá soldando o volante, mano. Essa parada é foda, essa solda aí, velho. É, não. Essa soldinha aqui é pica, mano. Tá doido, Tirei? Top demais, carro seu. Você pagou 5 milhões nele? Ah, 5 milhões. Foi 12 milhões na época. Cara, foi pra além. Não sei se ele abaixou o preço agora, mas na época foi 12 milhões. 12? Caralho. Carro louco. Cadê você, mano? Tá aí. Aí, dirige aí, dirige aí. Vamos voltar pra lá. Daqui a pouco eu amasso mais esse carro. Ah, louco, cara. 430, acho que pegou. Se botar aquelas rodas de neve, eu acho que pega um pouco mais, né? Ou menos. É, foda que na neve aqui não dá pra correr muito, senão derrapa tudo aqui. Sim, sim. Você consegue abrir ali a parte de trás? Consigo, consigo. Depois lá, quando tiver parado, você abre e dá uma olhada no motor. Cuidado! Ai, ai, ai. Meu Deus do céu, velho. Peraí, peraí que é só o dinho de novo. Morreu. Sai do carro pra... Caralho, velho. Ainda bem que agora não fui eu, mano. Afetou até o motor aqui atrás, velho. Qualquer pancadinha o carro já voa, já. Também, pô. Você tá com um carro que parece um jato? E aí, o que você faz da vida aí? O que você arruma aí pra trampar? Cara, eu faço entregas, velho. Eu fico entregando coisas pelas cidades, velho. Entregas, entregas aí, como é que... Ah, eu creio que seja legal, mano. Todo mundo usa, parece que quase todo mundo usa essa porra. Ah, pode crer. Aí, eu vou deixar ali. Quero ver esse carro aí, esse motorzão aí atrás. Vixe é gigante. Engraçado, ele mandou eu tirar meu carro dali pra botar o Samu. O Samu bota o negócio de carro. Beleza. Você quer abrir o porta-mala, Guilherme? Derrame, deu derrame no carro. Ah, deu derrame, né? Mas pra abrir o porta-mala é trunk. Ah, é trunk, né? Pode crer, mano. Deixa eu pegar meu carro lá e falar pra mim ver como é que é. Acho que eu nunca vi, né? Ah, qual é, mano? E aí, e aí? Ficou puta lá. Não consegue abrir, fica... Porra, que merda, mano. Tá mó frio, velho. Carinha, carinha. Ô... Tá, tá. O Samu. Samu. Tá ligado. Avisa o cara aí quando ele voltar do derrame que eu fui ali no hospital rapidinho e já volto aí com o carro dele. Demorou, pô. Pode ir lá. Demorou. Ah, pegar uma Ferrari inversada, né, mano? Será que tem um duelo? Ferrari contra Corvette? Deixa aí nos comentários, hein? Eu acho que eu vou tomar uma surra. Acho não, certeza. O carro não pega aquela velocidade. La Ferrari contra... Passarinho chato, velho. É La Ferrari contra Corvette. Será um hospital não, não é aqui não. Por aqui por perto. Pô, tô com 150 na mão ali, ó. Tem que dar esse dinheiro pra alguém, velho. Vou fazer uma gincana aqui. O cara não tá ali ainda. Vou aproveitar pra poder vir aqui. Tô correndo muito com essa porcaria aqui. E aí, eles viram o que aconteceu, né? Ih, já vi no chat ali que tem pessoal do exército, mano. Se parar com esse carro aí, ferrou, velho. Eu vou explicar que o carro não é meu. E eu com esse dinheiro aqui ainda. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, no centro da cidade. Vamos ver o que a gente vai pegar com esse dinheiro, velho. Tô pensando no próximo vídeo. Pra gente fazer alguma coisa com esse dinheiro que o cara passou ali, velho. Tipo um... Uma gincana ali na cidade, ali. Vou esconder alguma coisa e o cara vai ter que achar, tá ligado? Vamos ver. Ô, passarinho. Cala a boca, demônio. Vou deixar o carro do cara aqui. Tem nada do cidadão ainda. Cadê? O rapaz não apareceu ainda não, Samu? Não, não. Sumiu aí, pô. Rapaz do céu. Falei, falei, mano. Falei, falei. Vocês vão pegar o carro aí? Rapaz não, vou pegar... Só vou desbugar meu carro pra ver se essa buzina para, meu. Ai, meu Deus, amado. Eita. Vai dar merda. Vai dar merda. Aí, mano. Deixa eu falar pra vocês aí. Falar pra vocês três aqui. Cheguei mais perto aí, ó. Cheguei aí mais perto. Ih, rapaz. Coringa. Ó. Vou fazer um... Vou fazer um eventozinho ali na praça, ali, daqui a pouco. Vai ficar valendo 149 mil, velho. O cara que ganha, vai ganhar 149 mil de lavado. Daqui a pouco eu vou anunciar lá no chat e vocês... Vou anunciar ali no... No correio eletrônico, aí vocês vão olhar, demorou? Vou colar aqui na praça porque eu vou explicar. Tudo certo. Falou, falou. É alguma coisa com o veículo ou não? Não sei ainda não. Acho que não. Vai ser veículo ou não. Ô, quando eu falo do RP. Quando eu falo do RP. Então tô eu? Não, não. Sou eu não. Tô ligado, tô ligado. Vou sem carro então pra... Ficar mais tranquilo. Demorou. É, rapaziada. Vou ficar com o vídeo por aqui. Eu vou tentar arrumar essa porcaria aqui pra gente... O vídeo de amanhã, demorou? Ah, agora sim que é tu. Eu evito o vídeo que eu tô conversando. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. E a cidade tá massa, hein? Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 I wonder what went wrong